Ouves a chuva na terra molhada Rasga-se a lua em lâminas de água Ouves a chuva e não dizes nada Ouves a chuva e és a madrugada Uns chamam-lhe Lenda Viva, mas ela não gosta. Portanto, nós vamos chamar-lhe simplesmente Simone. Há mais de 55 anos que a temos ouvido e admirado Espantados com a força da sua presença e a luz que a acompanha Irradia em cada ruga do rosto uma vida trilhada a pulso A ela servem-lhe as palavras de pessoa Pois que é exemplo de alguém que apanhou todas as pedras pelo caminho E um dia erigiu o seu castelo. Simone de Oliveira, uma diva, ou tão simplesmente Mulher, bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelas tuas palavras. Gosto muito de pessoa. Não sou nada diva, não quero ser, nunca quis ser. Sou realmente a tal Simone, com alguma força. Não tanta como aquela que as pessoas quase me acusam Mas com a necessária para teres chegado a esta minha provecta e idade. Bonito. Maravilhosa. Não venho celebrar consigo os 55 anos de carreira, depois que já os cumpriu. Mas há tempo para comemorações. Estamos a poucos dias do Natal. Lançou recentemente a sua biografia, sob o título Simone, força de viver. Foi uma ideia sua editar uma biografia ou da Patrícia? Eu acho que isto não é bem uma biografia. Eu acho que se isto são pedaços de histórias da vida de uma mulher que se chama Simone, são muitos pedaços de mim, não estando cronológicos. Porque eu a falar nem sempre sou cronológica. E tenho que dizer que a Patrícia Reis, muito obrigada minha querida, me apanhou a falar exatamente como eu sou. Eu própria me li e como não me sei escrever, dizia assim, oh, vale a Deus como eu falo. Olha, Nossa Senhora, é mesmo isto? Portanto, ela apanhou muito bem. Soube-lhe bem fazer esta viagem pelas suas memórias, pelos episódios da vida de Simone? Sim, sabe-me bem. Algumas um bocadinho pesadas. Reconheço que algumas foram, foram mesmo pesadas. Quando se perde as pessoas que se ama, há uma coisa que se chama tempo. E só o tempo é que pode curar alguma coisa. E depois do tempo, o tempo dá uma aceitação, e depois da aceitação tem que vir uma coisa que hoje chamo-se de me permitir em ressurreição. É preciso depois de acabar por pôr um certo perfume nessas memórias todas, porque senão é passado. Na sua casa ainda está muito presente a memória do Varela? Eu acho que é uma coisa definitiva. Eu estou lá há 17 anos, o Varela faz 17 anos que morreu agora em Dezembro. É como se eles estivessem aqui ao ouvir-me conversar. Aqueles 3 ou 4 primeiros anos foram, 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 foram... Dos mais difíceis. Foram, foram, foram. Houve ali um período muito violento. Eu nunca falei muito disso e não sou muito de grandes expansões, porque eu se detesto e as pessoas dizem, ah, coitada, que mal detesto. Não gosto de nada. Está melhor, nunca estou doente, por exemplo que é. Não, faço uma certa camuflagem às vezes para não dar a entender que estou ao menos bem disposta, ao menos alegre. Toda a gente sabe também que eu deixo uma luz acesa. É um velho hábito que vem dele. Como dizia, deixa-me uma luz. O casamento com o Varela Silva durou 23 anos. Só alguém com o temperamento forte que ele tinha poderia segurar uma tempestade como a Simone? Aliás, tinha-lhe uma certa graça, porque normalmente estava contra aquilo que eu fazia, não é? Você ia fazer cantar isso. Você não vai cantar isso. Ou que ia fazer um espetáculo, o Tidato Nacional, cantar 25 cantigos, oh, pindasas, aposentado, gatas. Ele ficou sempre muito na dúvida de quem é que escreve. E um dia tivemos um programa de televisão com o Carlos Mendes e com o Paulo de Carvalho. E o Carlos Mendes tinha feito o Triângulo, aquele disco, o Triângulo. Estávamos almoçados, e agora esperei um bocadinho. E na toalha eu escrevi um texto a cada um. E ali naquele dia que ela queria ler, ficou assim. Eu sou uma escrevinhadora de emoções, mais nada. Não sou coisíssima nenhuma, nem quero ser. Só quero ser isto que sou. Porque eu gosto de me chamar Simone, eu gosto de ter estas ruas, gosto de ser às vezes um bocadinho desbocada. E quando eu digo desbocada, não é no sentido de dizer-te as neiras, as neiras, entre aspas. Gosto de agitar. Gosto de dizer as coisas que eu sinto, e as pessoas ainda hoje chocam muito com isso. As pessoas não gostam nada de ouvir as verdades. Porquê é que fechou a porta do seu coração? Não poderia ainda viver com o seu rosto encostado ao longo? Eu dava muito trabalho, eu já disse. Era a vossa filha que dava muito trabalho? Era eu que dava muito trabalho. Era eu que dava muito trabalho. Costumo dizer que os homens têm medo de chegar ao pé de mim. Mas eu acho que sempre tiveram, não é de agora. Bem-aixo da Varela, que teve a coragem. Teve, teve, teve. Que teve a coragem. Muito, muito. É sabido que com a idade normalmente há tendência para se inverterem os papéis e os filhos a cuidarem dos pais e ficarem preocupados com eles. Ainda pode dizer e diz que a mãe ainda é a Simone. É você que ainda cuida deles, na maior parte das vezes. Não digo que esteja a cuidar deles, isso não. Mas que sou extremamente atenta como mãe e continuo muito lucida sobre esse aspecto. E sempre que percebo que é preciso ajudar, não dando muito nas vistas, é preciso ter jogo de cintura para lidar com um homem, uma mulher, adultos, equilibrados, respeitosos, que têm as suas vidas perfeitamente instaladas, mas que de vez em quando atualmente precisam que a mãe diga então por acaso hoje não estás com uma cara muito boa. Correu-te mal, estejas lá os teus alunos. E começando por aí, eu costumo dizer que o Pedro cozinha muito bem, normalmente quando vou lá a jantar é ele que faz o jantar. Então há sempre uma fluta de champanhe e ele vai bebendo e à medida que vai fazendo, o jantar vai contando aquilo que tem para contar. Porque perguntar diretamente não é meu hábito, não tenho que interferir na alma dele, não tenho que interferir no trabalho dele. E o jogo de cintura com a minha filha também se mantém. Quando ela diz, olá mãe, eu digo, ui Jesus Maria de Santíssima, olá fofa, a coisa já está melhor. É preciso ter muito jogo de cintura para lidar com dois adultos que por acaso são meus filhos. E que saem aos seus? Quem tem o seu feitiço tenaz? A Eduarda tem muito o meu feitiço tenaz, mas eles são os dois muito agarrados às suas raízes. E por consequência, como isso vem de trás, os meus netos acabam por apanhar isto tudo. É a onda que vai. Portanto, eles próprios também já seguem o mesmo caminho. Por exemplo, o Tomás vai comigo à porta do carro e abre uma porta do carro. Ou se eu vou de táxi, ele diz, não, avó não me vá para a noite. Para a noite? Para a noite, que é uma coisa deliciosa. Ou então, quando chegar aqui... O Tomás tem 17. 17, pois já. Não vá para a noite. Porque o Tomás sabe que eu gosto de jantar no bairro Alto. Toda a gente sabe, também é o único sítio onde eu vou. Mas acho graça porque ele diz aquilo entre um misto de ternura e de graça, de ironia. Agora eu vou meter com a minha avó. Isso significa que não se desfaz em doçura com os seus netos? Mantenha a pose da Simona. Eu posso-me desfazer em doçura. Ainda antes estive a jantar com eles. Eu fico debaixo do braço do Tomás. O Tomás tem um metro e oitenta e não sei o quê. Calça 47 ou 46. Não sou muito de beijos. Nenhum de nós é muito de beijos. Nós somos mais daquele abraço grande, quente, forte, apertado. Eu gosto de olhar para as pessoas e gosto de dizer eu gosto de ti. Ou eu amo-te. É uma coisa que nós pouco dizemos. Os portugueses temos muita vergonha de dizer. Pode-se dizer e eu digo. Eu gosto muito de ti. Eu preciso de ti. Eu amo-te. Meu querido neto. Mas a cada um tem a sua forma. O André é beijo-beijo. Quando se despede é beijo-beijo. Beijo-beijo. Não é um beijo só. É beijo-beijo. Ou vários. O Tomás é a minha avó. A minha avó. O Gui é quando me põe o nome da personagem de uma telenovela e ele baixa a cabeça. Não é nada essa. Essa é a minha avó. Não é nada isso. No 1988 foi o pior ano da sua vida? Pior do que esse, o ano da morte da minha mãe. Indiscutivelmente pior. Não tem comparação. Foi só demais com a sua dor do que a dor dos que lhe são queridos? Foi muito mais, foi muito mais dourida a ausência da minha mãe do que o facto de me dizerem então vamos lá para uma operaçãozinha. Uma operaçãozinha. Uma operaçãozinha. O que é que quero que eu diga é esta distância. Que a luta pela sua mãe era uma luta que não podia travar e esta podia? Esta podia, podia fazer qualquer coisa. Podia estar a dizer, vamos para a frente, vamos fazer. A minha mãe foi considerada porque foi a primeira morte que eu tive e eu tinha 33 anos e foi inenarrável. Inenarrável. Mantenho vivo esse dia, essa tarde, essa noite como se tivesse sido ontem. E tive muita pena que a minha mãe não me voltasse a ver cantar, porque ela morreu na fase em que ela não cantava. Qual é a canção que lhe cantava? Se me dão a solidão com sete pedras na mão, só porque eu falo verdade Da minha rua vazia, da minha cama mais fria, farei a minha cidade Depois podem lavar as mãos no meu olhar, que trago triste e vazio Ai, minha mãe, cansaço, for ao mundo o teu regaço e eu morreria sem frio E quando volto ao festival com apenas o meu povo, em 73, a única razão que me leva ao palco do Maria Matos, como a canção notava do Zé Carlos, é realmente a morte da minha mãe. A voz ainda não estava boa, não estava segura, não tinha consistência, mas eu tive seis ou sete colegas extraordinárias. Paulo de Carvalho, a Tonicha, a fazerem ali o apoio de... E joguei para o prémio de interpretação e ganhei. Felizmente, a Simone é das poucas que tem tido a sorte, à semelhança do Rui de Carvalho, de ter visto o seu trabalho ser sucessivamente reconhecido em vida. Aleluia, corações ao alto. Estamos a aprender. Estamos a aprender. Qual é a sensação, o sentimento de receber uma ovação? Ai, não há dinheiro que pague, não há fotografias que paguem, não há primeiras páginas que paguem, não há nada. E a última sensação, assim, de quase de voo aqui para o lado, foi no espetáculo, uns 50 anos, do Coliseu, quando eu entrei, e o Coliseu se pôs todo de pé, e eu só vi depois isto na gravação. Eu naquela altura não tive a noção do que é que... Do tempo que passou. Não, 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 não tinha, eu só tinha o que é isto, o que é isto, o que é isto, o que é isto, canto, não canto, ou faz-se ao piano à espera que eu começasse. É uma coisa... é uma coisa estranhíssima. Eu estive falando com a Maria João Bastos, por causa do espetáculo que ela fez, da Rubiane Maris, e ela encontrou-me, eu estava a tirar-me, mas por ela disse, Simone, só agora é que eu percebi o que é que vocês sentem quando vos dão umas salvas de palmas, porque eu chorei, eu chorei lá a beirranho. Não, não, não é traduzível, não é traduzível, mas há uma coisa para a qual eu me tenho preparada há muitos anos. É preciso aprender a viver sem palmas. Seria uma ingratidão para com todos, para com este país, para os músicos, os técnicos, os bailarinos, a minha família, se eu dissesse outra coisa que não esta. Eu posso considerar-me uma mulher tranquilamente feliz. Não sei o que é que a vida me vai dar mais, se bom, se mal, mas seja o que for, até aqui, ah caramba, valeu a pena. E portanto temos aqui este Pedaços de Mi, de Simone de Oliveira, foi editado em março deste ano, 2013. Porquê editar este álbum em 2013? Olha, minha querida, foi uma coisa muito engraçada, até um quero fazer um disco. Assim, às duas da manhã, num estúdio de televisão. Eu, porquê? Então, porquê que não o fome? Quando ninguém me convidou, mas pronto, vamos pensar nisso. E vamos pensar nisso, foi um jantar, depois do jantar foi uma ceia, depois da ceia foi quantos músicos é que quer, ele disse, quer 12 para os 70. E as músicas, foi o Madureira, foi o outro não sei o quê, foi uma que veio do Brasil, que sempre 11 anos, essa primeira canção, vou 11 anos para chegar à minha mão. Há pouco falava da boa energia, das palavras da juventude, o Miguel Gameiro, ainda podemos dizer que é jovem, não é? Ainda bem jovem, e diz assim, estou aqui, estou aqui para vos dizer, sou Simona, sou mulher e sou feliz. Sou mulher e sou feliz. Eu fui-te roubar estas palavras, a um bom observador. Não, eu pedi, nós fizemos um espetáculo juntos, nessas coisas, pelas coisas. E eu chego ao pé da gente mais nova e digo assim, não me faz uma cantilha? Como? Não me faz uma balada? Eu? Sim, estou a pedir. Está a ver a cara do Gameiro, estou a pedir para ver se você me faz uma cantilha. Cantilha. Ai meu Deus, ai que horror. Simona Oliveira pediu-me uma cantilha. Comecei logo a rir, mãe. Fez a cantilha, pulou para casa, estava cá embaixo na rua no carro. Tenho aqui a cantilha feita, mas não tenho coragem para subir. Ai, então vou ir abaixo ao carro. Então vi a cantilha no carro. E assim, gosto muito. Há o outro, o Luís Madureiro, foi assim, que é funcionário da si. O Augusto Madureiro, que de vez em quando tem umas incursões pela música, inclusive no Cielo da Canção. Mandou isso e disse, ela vai odiar isto. E eu amei. Eu amo isto, cada piano eu amo. Ah, no dia 4 de junho de 2086, talvez possamos sentar-nos a falar do quê? Não sei do que fizemos da vida, se vivemos bem ou mal, no dia 4 de junho de 2080 e tal. Eu devo dizer que vê-la no vestido verde com que cantou a desfolhada em 69, 40 anos depois, no campo pequeno, outra vez no vestidão da canção, para relembrar a desfolhada, foi emocionante. Para si também foi? Também foi, está lá penduradinho o vestido. Já esteve em exposição no Palácio de Belém, porque me pediram coisas, coisas, arrecadas. Eu dei esse vestido à minha filha e ela disse, homem, eu acho que esse vestido ia para o museu, porque é tão simbólico. A desfolhada ficou como um cântico de terra, o que é um cântico de um país até hoje, espantosamente, pela força do texto de José Carlos Ari, indiscutivelmente um grande poeta e um grande amigo que é o perdido, quem tem muita saudade. E você já pensou que poucas pessoas podem dizer que ainda entram num vestido de casamento? Sim, sim. No caso, é quase, não é? É, é, é. É um vestido que... Foi aquele... Foi o casamento com os portugueses. Veste, não veste, não veste, eu disse, visto. E geralmente vesti, não, 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 não foi preciso, vesti. Por estes olhos de Simón? Queria dizer, Maria, foi muito bem pintada a luz daquela... Uau, uau. E aqui está a nossa foto para o Facebook, agora vamos mandar para todos 15 mil likes no Facebook, Simón. Quanto é que você adquire, assim, uma brincadeira destas, um tablet, um... Pois é, tenho que comprar a panela. Não é? Simón, muito obrigada por esta entrevista. E desejo-vos um Feliz Natal. Também para si, também para si. E voltamos a encontrar-nos no palco com uma peça que eu cacei numa passada numa cozinha de Simón para Simón. Simón. Eu de vassourar na mão, a dizer que quando eu barri era isto tudo. Simón, que em hebraico quer dizer aquela que ouve. Ah, pois não sabia. Aquela que ouve. E nós é aquela que temos ouvido. Eu e Simón. Mas você também tem bom ouvido. Eu e Simón. Só visto é tudo. Beijinhos e boa tarde.